Saudações Invocador, os suportes são campeões de extremo impacto na partida e na maioria das vezes possuem kits de habilidades tão fortes por si só que acabam conseguindo criar jogadas e salvar seus aliados mesmo com pouco ouro destinado a eles. No vídeo de hoje, separamos quatro dos suportes que mais detestamos jogar contra graças a algum tipo de característica presente em seus kits que fazem com que jogar contra eles possa ser uma enorme dor de cabeça. Antes de começarmos o vídeo, não deixe de se inscrever no canal da Prota para seguir recebendo os novos conteúdos e deixe um like no fim do vídeo caso o conteúdo te agrade. Também não esquece de deixar nos comentários qual suporte você mais odeia jogar contra. Se o seu objetivo na temporada 11 é subir de elo com eficiência, através de um método estruturado e aulas ministradas por pro-players, venha conhecer a plataforma da Prota Games e veja o seu nível de jogo se alavancar de forma surpreendente. Janna, a Fúria da Tormenta Janna é uma das mais notáveis suportes de pil de todo o jogo, e o grande potencial que existe em suas habilidades faz com que isso seja um fato inegável. Durante a fase de rotas, a campeã consegue ser bem mais agressiva que o esperado, graças ao efeito passivo e ativo de sua habilidade Zephyro. A imensa maioria dos jogadores optam pela runa Cometa Arcano, o que faz com que o pouco da campeã durante a fase de rotas seja ainda mais considerável apesar de não ser a ideia central do seu kit. Na hora de proteger o seu atirador, Janna recorre ao escudo de seu E e seus poderosos controles de grupo que são o seu Q e a sua ultimate. Caso o jogador consiga sempre fazer um bom uso do tornado, ele pode não apenas gerar oportunidades de abate, como também pode garantir que nenhum campeão da frontline inimiga se aproxime de seu atirador. No caso de sua ultimate, além do poderoso desengage instantâneo em área, o efeito de cura é o suficiente para que Janna consiga salvar seus companheiros, até mesmo um dos mais perigosos assassinos e lutadores, que porventura consigam chegar perto de seus aliados. Caso você esteja jogando com um campeão de curto alcance e poucas ferramentas de mobilidade, penetrar na backline jogando contra uma equipe que possui um bom jogador de Janna, será uma tarefa difícil o suficiente para irritar qualquer um. Morgana, a caída Morgana é certamente uma das campeãs mais detestadas da rota inferior, e caso você ainda não esteja muito confiante a respeito desse fato, basta olhar as estatísticas que envolvem a taxa de banimentos da campeã com o passar dos anos, e perceber que normalmente, Morgana nunca fica abaixo dos top 20 campeões mais banidos de toda a solo kill. Desde a fase de rotas, a campeã consegue criar oportunidades muito claras de engage, mesmo a um altíssimo range graças a sua habilidade de ligação das trevas. Além desse altíssimo alcance, a duração do enraizamento no nível máximo da habilidade passa a ser de 3 segundos, um valor que por si só acaba sendo mais do que o suficiente para que muitas players odeiem jogar contra Morgana. Como se isso não fosse suficiente, a campeã ainda possui uma das mais poderosas habilidades de proteção de todo o jogo, o escudo negro. Fornecendo imunidade a controle de grupo a si mesma ou algum de seus aliados enquanto o escudo mágico não for quebrado, Morgana consegue frustrar incontáveis jogadas da equipe adversária. Controle de grupo é sempre uma das melhores formas de engajar numa briga, seja através de uma ultimate de longa distância como a do Varus e do Orn, ou de alguma poderosa ferramenta de engage como o R do Malphite ou o E do Zac. Para essas e muitas outras habilidades, um simples time impreciso por parte do jogador de Morgana será o suficiente para que muitas tentativas de engage da equipe adversária sejam simplesmente anuladas, fazendo com que jogar contra essa campeã seja realmente muito difícil e irritante. Lulu, a fada feiticeira Estatisticamente, Lulu é a atual rainha das suportes encantadoras, sendo a mais popular e bem sucedida entre todas elas tanto no competitivo quanto na solo kill. A campeã possui um kit muito efetivo, que apesar de ser muito focada em peel e aprimoramento de aliados, consegue apresentar um bom valor de dano na fase de rotas graças a sua passiva, seu Q e seu E. Quando Lulu consegue jogar em função de buffar algum aliado poderoso, todo o aumento de status que ela consegue fornecer para aquele determinado alvo pode fazer com que lidar com essa ameaça seja algo praticamente impossível. Combinando suas três habilidades defensivas em um alvo só, Lulu consegue fornecer todos os seguintes buffs. Escudo, dano mágico adicional a um hit, velocidade de ataque, velocidade de movimento, vida bônus e efeito de lentidão ao redor. Como se não bastassem todos esses buffs poderosos, a campeã ainda conta com um controle de grupo que até os dias atuais é exclusivo dela, a polimorfia. Utilizando seu W em um inimigo, Lulu consegue debilitar a movimentação de seu adversário e impedi-lo de realizar qualquer ação ofensiva. Funcionando basicamente como um stun point-and-click, essa habilidade é poderosíssima para anular a atuação de assassinos, lutadores ou qualquer outro tipo de campeão que esteja tentando ameaçar seus aliados, fazendo com que eles se tornem literalmente inofensivos durante alguns segundos. Yumi, a gata mágica Esquecer da Yumi nessa lista seria praticamente um crime, já que a campeã certamente merece o posto não oficial de suporte mais detestada de todo o League of Legends. O motivo por trás disso acaba sendo bem óbvio, uma vez que todos nós entendemos bem os princípios do funcionamento de seu kit. Yumi baseia toda a sua atuação dentro do Rift em sua habilidade W, você e eu, que permite com que a campeã se fixe em um campeão-alvo enquanto concede a si mesma e a esse aliado um valor de força adaptativa. Enquanto está fixada, Yumi consegue conjurar o seu Q de forma teleguiada, seu E para curar o seu aliado, e sua ultimate também pode ser usada normalmente. O grande fator que faz com que jogar contra Yumi seja algo tão desinteressante, está no fato de que a campeã não pode ser forçada a sair de algum de seus alvos. Uma vez que ela se prender a um companheiro de equipe, ela possui totais condições de se manter ali até o momento em que aquele alvo for abatido, e só então ela irá se tornar vulnerável. Sendo uma campeã com baixíssimo fator de interatividade, algo que normalmente acaba sendo tóxico para um jogo de MOBA, a forma como Yumi consegue atuar na partida pode acabar se tornando incontestável, uma vez que ela possuir um aliado realmente muito poderoso para jogar junto. Por isso, muitos jogadores simplesmente detestam o fato de que a Yumi da equipe adversária irá simplesmente se fixar ao Jack's inimigo, que já estava afidado, e juntos eles formarão uma dupla praticamente imbatível. Esse foi o nosso vídeo sobre 4 suportes que detestamos jogar contra. Agradecemos a todos pela audiência, e nos vemos em breve no próximo vídeo.